aí pessoal tamo aqui na portuguesa aqui novamente tá aqui pela loja aqui o gustavo o pupa da penha o pais e o tostão que está acontecendo tostão conta aí que que esse troféu ainda tivemos o prazer e a honra de encontrar esse craque aqui o pais e aí por coincidência está recebendo o troféuzinho que a gente com muito carinho fez pra ele um merecedor um craque de bola o sonho de vê-lo pessoalmente aqui mas fala o ataque da portuguesa pais primeiramente gostaria de agradecer muito pelo troféu o ataque era aquele ataque famoso e só jovem quem era puta direita latinho leivinha ivair pais e rodrigues sabe que eu vou dar meu apelido quando eu jogava bola leivinha aí pessoal parabéns aí para todos